Vamos lá. Oi, Diguinho, que bom que você está bem. Pedrão, parabéns, viu? Felicidades. Vamos lá, Bando e Coruja, obrigado, Neide. Vamos lá, até a 5 da manhã. Não, 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 tira, 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 tira. Ai, 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 não, tira, tira, tira. Tira isso, Digu, por favor, tira isso. Pedro, você está desesperado, pô. Calma, calma, calma. Não põe a mão aqui, pô. Não tem a menor graça. Tem a culpa de você gostar do Luan Santana? Não, não tem a menor graça isso, por favor. Para, chega. Vai continuar? Se continuar, você é obrigado a ser mais radical com você, viu? Bom dia, Diguinho. E aí, Pedrão. Seu cheio de gaia. Ô, dá uma ligadinha pra Nath aí, que ela não quer, não vai poder escutar mais o Bando e Coruja, porque ela vai ter compromisso. Dá uma ligadinha aí pra gente escutar a voz dela. Não, o Pedro chegou à conclusão que ela queria se promover, né, Pedro? Ah, desistiu, desistiu. Ela queria promover o youtuber, qual o nome dele? O Zé Quirino, em cima de mim, viu, cara? O Zé Quirino. Ela queria a promoção do Zé Quirino em cima de minha pessoa. O Zé, exatamente. A promoção do Zé Quirino. Não, 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 não. Ah, Diguinho, para, por favor. O que é isso aqui? Ai, 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 ai. Para, para, para. Não tem jeito de esquecer você de mim, não. Ah, Diguinho, para. Tira agora. Vai continuar? É um sucesso seu, Pedro. Não, não é sucesso nenhum. Se você continuar, você já sabe. Não, não, não. Mas não é seu sucesso. Olha, da próxima vez eu não vou pedir. Tá bom. Já tá avisado, viu? Vai ser pior pra você. Tá bom. Ah, não, 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 não. Mas essa é sua também? É também, pode tirar, pode tirar. Não é, Pedro. É sim. Eu também achava que não era, mas é. Não é, não. Não, pode tirar, por favor, Diguinho. Não, 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 não. Vamos ouvir. Não, para, 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 para. Ah, que vergonha, bicho. Para. Ah, lá, que legal. Começou. Chega, Diguinho, chega. É seu empresário que tá mandando uma tarde na outra aqui, viu? Não, é insuportável, viu? E aí não tem empresário, só pra falar. A Simone Palestrina Cheguei, Diguinho. Boa madrugada, Didi e Pepe, né? Olha aí. Gostou do Pepe, Pedro? Não, eu não gosto desse apelido. Me chame de Pedro, minha querida, por favor. A Simone diz, desculpa, Pedrão. Bom dia, Diguinho. Me adiciona lá no Face lá. Já mandei o pedido, já. Já, vamos fazer isso. Onde está com a lobo da madrugada. Olha esse lobo, né? O lobo da madrugada. Nossa, que maravilha, né? Que maravilha. Muita gente aqui, vamos lá. O Herbert Oliveira, Newton César do Nascimento. Vai lá, procura Diguinho Band Coruja. Faça a sua solicitação pra entrar. A gente vai aprovar, tá certo? E você vai fazer parte deste grupo que é só alegria, né, Pedro? Sim, é o grupo mais alegre do Brasil. É o grupo que o Brasil abraçou, né? Que o Brasil abraçou. Great. Pedro, feliz aniversário. Tem um pessoal que quer te desejar. Não, não tem nada de aniversário. Pedro, já sabe todo o samba enredo do carnaval, né? Sim, Diguinho. Aliás, todos os sambas já definidos. Dia 1º de dezembro tem o lançamento de CDs, né, do samba enredo aqui do carnaval de São Paulo, viu? É, e você vai no lançamento? Sim, estarei lá com certeza, sabadão. É, 12 horas de festa, viu, Diguinho? Encontrando seus amigos do samba, né? Sim, vamos reencontrar a galera, todo mundo, uma confraternização bem legal, viu? O Márcio do Uber faz a roda de samba, vai ter a festa dele agora. Muito Thiaguinho, muito Ferrugem, muito Mumuzinho, né? Se ele me convidar, eu vou também. É, ele só tá belo, né? Só tocando aí, né? Aê, garoto. Por que eu saí de casa? Minha mãe me disse que não vem cá. Joga, Diguinho, faz, Diguinho. Por favor. Por que você grava isso? Diguinho, eu não gravei nada disso. Estão usando a minha imagem indevidamente. Eu não gravei nada disso. Se você continuar, já sabe. Que imagem? Estão usando o seu áudio. É a mesma coisa. Você entendeu? É a mesma coisa, tá certo? É, você tá muito desequilibrado, viu? Não, eu tô calmo, entendeu? Eu tô calmo. Muito desequilibrado. Toma cuidado. Eu tô tranquilo, tá certo? Toma cuidado comigo. Eu sou perigoso. Uh, que medo. E o Pedrão? O Pedrão é uma bichona louca também, né? Ô, idiota, pode ligar o quanto quiser, entendeu? Eu tenho laptop. Laptopio. Ah, bem escroto, viu? Laptopio. É, laptopio. Ô, idiota, pode ligar o quanto quiser, entendeu? Eu tenho laptop. Nossa senhora. Laptopio. Aquele computador móvel, sabe? É, tá sabendo bem. Olha, Pedro, rap das armas, hein? É, aqui é a favela, tiozão. Nossa senhora. Bom dia, Diguinho. Bom dia, Pedro. Parabéns aí, velho. Muitos anos de vida aí, ó. Ô, Pedro, você acha que... A Bonde FM podia abrir um spa, hein? Assim o salário de vocês ia ficar tudo no spa. Você tá doido? Só locutor gordo? Nunca vi isso. Ô, Pedro, é... Ô, Diguinho. É, eu ia perguntar, você acha que o Corinthians vai cair, Pedro? Não, não vai cair, cara. Acho que há equipes muito piores. A própria Chapecoense, que ganhou hoje, é uma equipe muito ruim, entendeu? Portanto, eu não acredito na queda do Coringão, não, viu? É, você não acredita. Não acredito. Você acredita? Mas por que o Santos perdeu hoje no Pacaembu? Não, porque o Santos jogou muito mal. Acredito que o Santos também já veio com uma equipe meio remendada, jogou mal. E as coisas não encaixaram. Por que remendada? Tá muito desfalque? Sim, desfalcada. O seu artilheiro, que é o Gabigol, não jogou. Algumas peças importantes estavam no banco. Então, é um resultado que aconteceu. E o gol da Chapecoense veio de uma desatenção da zaga. É, o que é? Bola aérea? É, no escanteio lá, o atacante estava livre, entendeu? Ah, entendi. Oi, bom dia, Diguinho. Luciano, aqui de Natal. Estou passando aqui para deixar um abraço aí para você e para todos os ouvintes ligados no Bando de Coruja. Mas eu quero dar um abraço especial aí no nosso querido Pedro, que está completando o ano hoje. Então, Pedro, muitas felicidades. Tudo de melhor na sua vida e que Deus te dê muita saúde, paz, prosperidade e o principal de tudo, muito amor no seu coração. Parabéns, meu querido. Felicidades hoje e sempre. Olha, bom, não sei o que ele está falando. Ah, digo que o Luciano de Natal senta, né? Que bichona. Ai, Pedro, estou te sentindo meio abartido hoje, viu? Eu estou bem, cara, estou bem. Tem certeza? Absoluta. Vamos lá. Estava no banheiro, né? Estava dando uma respirada. Eu fui dar uma volta, puxar um ar, viu? Ah, tá certo, viu? Fui botar o boneco para respirar, né, Pedro? Eu fui, digamos assim, que eu fui soltar o lanche do Pacaembu. Vamos lá, que legal. Boa noite. Ah. E parabéns, Pedro. E fiquem com Deus. Beijos no coração. Ah, obrigado. Vamos lá, Bando de Coruja. Até a cinco. Ah, não. Fala, Diguinho. Churros da Dona Florina. E aí, queridão? Aqui é o Lucas de Arassatuba falando. Olha, nós aqui do interior estamos ligados na madrugada, todas as noites. A gente se diverte muito com vocês. Obrigado. Hoje está meio complicado aí as ligações ao vivo, mas eu acredito que até às cinco da manhã vai aparecer um danúbio aí para causar histeria em todos nós. Olha, Pedrão, um forte abraço para você. Feliz ano. Obrigado, hein, mano. Um abraço. Manda um salve aí para Londres. United Kingdom. United Kingdom. Fala, Pedro. Quê? United Kingdom, né? United Kingdom, né? United Kingdom. Kingdom Novo ou não? Kinder Novo. Kinder Novo. Tem um parque da Disney que tem esse nome, né? É mesmo? É, United Kingdom. Agora, vinte minutos para as quatro da manhã. Pô, Pedrão, parabéns, mano. Muita paz, muita saúde, muitos anos de vida. Se você conseguir realizar todos os seus sonhos e seus objetivos, porque você é um moleque de ouro. Pepe, meu lindo. Que isso? Aqui é o doutor Marcel. Que isso? Tudo da carreira, né? Uma linda homenagem. Pepe, passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Obrigado, Marcel. Muita paz, muita saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida. Você continua sendo esse cara maravilhoso. Pedro emocionado, Brasil. Um bom coração. Que é que todo mundo bem. Que Deus te dê tudo que você desejar hoje e sempre, cara. Você é um cara maravilhoso. A gente ama pra caramba você, cara. Obrigado, Dom. Tamo junto e vamos lá, né? Mais uma. E aí, Pedro. Primeiro, mano. Tire pau. E aí, mano. Fazendo aniversário, hein, mano. Mas parabéns, hein, mano. Tudo de bom pra você. E é isso aí, mano. É tudo nosso. Não. Com você não dá pra falar tudo nosso, porque nem de sócio você serve, né, mano. Não tá pegando a quensilha na vida. Ah, quem sabe um dia você deixa de servir, hein. Valeu, mano. Ô, segura-se, ô, é o casão, Pedro. Qual o casão? Ô, feliz aniversário, carinha. Olá, 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 olá. Fica aí com a minha bola de presente. Olá. Pedro, tudo bem? Aqui cês sabem, né? De todas as pessoas que vai te parabenizar nesse dia tão importante Não poderia faltar a pessoa mais importante Que sou eu, seu melhor amigo, Salomão O cara que mais gosta de você, o cara que você também mais gosta Feliz aniversário, tudo de bom pra você E você sabe, existe amor entre pai, filho, mãe Mas a maior entre a nossa amizade é a maior de todos Ah, sem dúvida Oi Pedro, tudo bem? É a Maria do Rio, lembra? Lembra que você me fez vir do Rio Chegou aqui e se bruxou Mas tudo bem, eu te considero muito Porque aquele dia eu acabei me divertindo Porque você conta ótimas piadas Tô passando pra te desejar um feliz aniversário Mesmo você sendo péssimo de cama Sabe que eu te considero muito, tá? Beijão da Maria Aê Pedro, Rafael, meus parabéns Você como eu é escorpião, faz aniversário em novembro E vê sobrar o Brasil E como eu também, adoro aniversário Adoro parabéns, receber parabéns Então tô aqui como também um admirador aí do teu trabalho Pra dizer que você merece toda a felicidade Do mundo que Deus te abençoe E Nossa Senhora ilumine seus caminhos Sou coliano Paga o que me deve Gordo Feliz aniversário Olá Pedro, aqui é a Via Vagabunda Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário Eu te conheço há muito tempo já Narramos futebol juntos E eu queria falar que eu me identifico muito com você Porque você também é um fracassado Então tamo junto aí Espero que no próximo ano Você continue na lama igual a mim Grande beijo Tchau Meu amigo de fé Meu irmão camarada Mateus da Fiela Assim eu resumo o Pedro Conheço ele há sete anos Mateus da Fiela É um verdadeiro irmão aí pra mim né Eu considero como um irmão mais novo Que irmão? Já disse que ele é meu retardado então Me dá pra ele ser o mais velho Mas pô São sete anos aí que eu conheço esse garoto fantástico Um garoto especial Às vezes a gente briga Mas com a família não briga não é mesmo? Eu tô aqui passando Pra desejar um feliz aniversário pro meu irmão Pedro Parabéns Pedrão Da Fiel aqui Parabéns Pedro Tandora Pega aqui nas minhas bolas Muita felicidade e cuidado com a AIDS Pedro é Feliz aniversário Pedro Feliz aniversário pra você meu Pedro É Um feliz aniversário pra você E sim Eu quero que você morra Seu babaca Eu sou americano Seu aniversário Eu espero Sylvester Estou longe E aí Pepito Satisfação estar aqui participando dessa homenagem Moleque enxaqueca Dando um aniversário pra você Nós somos amigos de longa data Anos e anos juntos É Apesar de eu ter feito já você Passar por situações vergonhosas Igual usar um sutiã É Usar maquiagem É Muitos momentos de raiva que você teve por mim Me bloqueava até nas redes sociais Isso não é em tecido De eu De eu desejar e parabéns pro meu amigão, cara Fico com Deus e Aproveite o seu dia Seu amigão MC Messi E aí Pedroca, tudo bem meu irmão? Sou eu, doutor Ninguiz Você sabe que Pô, pra mim isso é como um filho, cara Eu praticamente te desmamei, né, cara? Te levei aí pro mundo E eu tô passando realmente pra desejar pra você Um dia muito feliz Tô num bordel agora Queria que você estivesse aqui, né? Mas tem o trampo Pô, Deus te abençoe muito, tá? Que o seu caminho seja repleto de bênçãos E tamo junto, meu irmão Pô, cara Falar de você me emociona demais Não consigo mais Obrigado, Ninguiz Abraço, Brasil Abraço, Pedro Pedrão Feliz aniversário Não, Marte Eu espero que Agora Que você está mais velho Você comece A compreender melhor As coisas da vida Pare de ter vergonha com mulheres Mulheres Não são bichos papões Tá bom? E prometo não pegar mais nenhuma mulher Que você gosta Ou também sim, tá? Enfim Devaguei aqui Ai, que bobo Eu sou Muitos anos de vida Feliz aniversário E espero que Sei lá Dê tudo certo pra sua vida Oi, Pedro Aqui é a Larissa Pururuca É, você me apelidou assim, seu idiota Mas fique sabendo que eu não guardo nenhum tipo de rancor Já que eu estou gravando essa mensagem pra você de feliz aniversário É uma pena que quando a gente estava junto Não dá pra aproveitar, né? Já que você tem esse pinto pequeno E ainda precisa colocar duas minhas na cueca Pra manter um pouco de volume Sem falar que você usa suspensório na cueca Porque não tem bunda Feliz aniversário E por favor Vê se cuida dessa fimose Fala, Pedro Que é seu pai Que isso? Rafael de Nicolás Que isso? Espero que você no dia de hoje tenha um excelente dia Seja o mesmo O mesmo Rapaz Correto Você não sabe o telefone do meu pai Que você sempre foi até hoje E pode ter certeza, filho Eu tenho um grande orgulho de ser seu pai Continue sendo essa pessoa Maravilhosa que você é Um beijo, meu filho Deus te abençoe Olha Paulo, que ele mora no Brasil Dessa união É ter alguém pra contar Na imensidão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito irmão A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar Quero chorar o seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu por você existir Pedrinho Olha, Paulo, que ele mora no Brasil Olha, muito obrigado Foi uma surpresa muito grande, viu? Principalmente meu pai e Hever Sobral Foram duas surpresas Como é que vocês conseguiram o telefone do meu pai? Ai, cara Bom, mas enfim Eu vou perguntar pro meu pai Porque ele não me disse nada, viu? O Hever Sobral no meio da O Hever Sobral Da o mesmo Ele até falou Eu sou escorpião igual você Pô, muito obrigado, viu? Calma, calma Não fui pego de surpresa Calma, que Márcio do Uber ao vivo canta Oi, Diguinho, Márcio do Uber Oi, Diguinho Aproveitando o intervalo do show que a gente tava fazendo ali Vim aqui correndo aqui pra mandar um abraço Fazer uma homenagem aqui pro meu amigo Pedrão Porra, Pedro Estimo muito a sua amizade, mano Gosto de você pra caramba É, você exala a bondade É, dá pra ver que você é uma pessoa de boa índole Segura aí Parabéns Olha, que maravilha, Bia Muitas felicidades Muitos anos de vida Valeu, Pedrão Que Deus abençoe, irmão Que Deus abençoe, irmão Olha Obrigado, meu Tivemos a Maria, garota de programa Que confirmou que você broxou Ô cara, minha ex Como é que vocês conseguiram o telefone da minha ex-namorada, cara? E a Larissa Pururuca também Né, fazendo uma declaração Olha Incrível, né, incrível E quem também, Pedro Te manda uma homenagem Uma música É o Gilberto Barros Ele acabou de mandar aqui pra mim Olha Que bosta de presente, viu? Olha aí Além de tudo, você passa a ser o sucatinha do dia Faz um carinho no Pedro, Brasil Aê Você achou necessária essa homenagem do Gilberto? Não, estragou tudo Não, eu acho que o Gilberto Barros Por mais que eu não goste dele Porque ele me irrita profundamente Ele trouxe um ar muito mais especial Para o aniversário do Pedro É, olha aí A Larissa Pururuca Vê Sobral O pai do Pedro participando Sensacional Doutor Linguiça também, né Nossa, foi demais Olha aqui Olha aqui, ó Bom, gente Eu sou Renê Navarro Hoje estou aqui Para desejar Um feliz aniversário Para essa pessoa Que admira muito O meu trabalho E de todos aqueles Meus amigos Tanto o Cacá Marcelo Moreno Ailton Em nome de todos eles O Pedro Rafael Tá fazendo mais um aninho hoje Né, Pedro? Muito obrigado Pela sua simpatia Por gostar do nosso trabalho Ah, o Renê da pegadinha Acredito Feliz aniversário Tudo de bom para você E para toda a sua família Nesse dia tão especial Legal? Agora Não dá para trazer um pedacinho de bolo, não Mas entrega é para o Wesley Falou? Não esquece dele, não Caraca E paga a breja para ele aí Tá bom Um abraço É o Renê mesmo, cara Gênio Simplesmente um dos maiores artistas Segundo você Ele é sim, cara Eu lembro daquela pegadinha dele Na cadeira de rodas Que ele cai no meio da rua Renê das pegadinhas, né? Pô, cara É, você esperava Não, não esperava Eu que sou um cara que fujo de aniversário já há grandes anos Inclusive, uma das maiores decepções que minha mãe teve comigo na vida Foi quando ela fez uma festa surpresa para mim E eu abandonei a festa, entendeu? Pedro, é Então, eu tô surpreso, cara Muito obrigado, viu? E eu cheguei aqui, eu falei Não vamos falar do seu aniversário E me mantive até as três É, eu falei Legal, Tiquinho Obrigado, viu? Olha aqui Eu fui ignorando os ouvintes que mandavam Eu até pensei que era mentira É, então Mas olha aqui É, e eu não me incomodei Porque Mais uma homenagem Oi, Mike Não, eu ia dizer que se você fizesse isso comigo Eu ia chorar Porque eu quero ser amado o dia todo Que bicha, né, meu? Cara, eu só não desativei meu Facebook No dia do aniversário de hoje Porque se eu desativasse mais uma vez Eu ia perder a conta Entendeu? É Bom, olha Vamos Direto do Rio de Janeiro, hein? Ed Mota Pedro sendo homenageado por Renê da Pegadinha também Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos amores Muitos amores É, tá aí, Ed Mota, né, diretor? Muito obrigado, Ed Mota, linda homenagem. Obrigado, viu, gente? Olha, estou emocionado. Eu não sou um cara muito de chorar, eu sou um cara meio absorvido de choro, mas muito obrigado. O que é isso, Pedro? Muito obrigado mesmo, viu, estou emocionado. Vamos lá. Fala, rapaziada, bom dia. Salve, Leão. Ô, Leão, eu sou seu fã, cara. Mas se você é meu amigo e me manda negócio desse sucatinha de feliz aniversário, velho, dou uma porrada no seu olho, mano, nunca mais falo com você. Puta bagulho sem graça, desnecessário, velho, sai de fora, mano. É isso, mano. Ô, Pedrito, feliz aniversário, que Deus te abençoe. E você continue cada vez mais retardado. Tamo junto, moleque. Obrigado, obrigado. É importante, Pedro. Você não gosta de receber, não gosta de aniversário, mas é importante você receber a energia dos ouvintes, pra você saber a importância dos ouvintes com você, deles, com você e de você pra eles, entendeu? Concordo. Ou seja, é muito pouco, a gente repara. Mas existe, existe. Bom dia, meu filho. Aqui é o seu pai. Queria te prazer hoje, pelo esse aniversário. Que Deus te proteja, meu filho. E não me envergonha mais, não. Tá legal? Um beijo, meu filho. É, o cara imitando o pai do Pedro, mas... Então, parabéns, Pandora da Fiel, tudo de bom. Gosto muito de você. Você é muito estranho, mas eu gosto de você. Desejo tudo de bom. E que logo, logo, você consiga arrumar uma namorada fixa. E que te ame mesmo você sendo assim. Do jeito que você... Beijão. Olha aqui, parabéns. Venha comer um pedacinho de bolo aqui em casa. Qual o seu sabor favorito, hein, Pedro? A Alexia Nogueira pergunta, né? Quer fazer um bolo pro Pedro. Fala aí, Diguinho. Ô, Diguinho. Queria dar parabéns pro Pedro aí. Ele pode ser o que for, mano. Retardado. Virjão. Pinto de grafite. Pode ser o que for, mano. Pode ser o dublê do bebê jupiteriano. Mas é um cara gente boa, mano. Valeu, Pedrão. Seu fracassado. Parabéns aí. Obrigado. Bia, você exaltou o seu fracasso na hora de dar os seus parabéns, né? É. E agora? Porque eu e a Bia, nós já fracassamos muito já em várias rádios por aí, viu? É, juntos, inclusive. Sim, vários projetos afundados. A rádio do curso. Também. Em web rádios por aí. Sim. A Bia é uma companheira de fracasso. Não anda com gente assim, não. Só te leva pra baixo, viu, Pedro? Obrigado, Diguinho. Obrigado. Ah, vamos lá. Bande Coruja. Bom dia, bom dia, Pedro. Um feliz aniversário pra você. Muitos anos de vida e muita força de trabalho, viu? É, eu peço aqui da Láfrica. Obrigado, viu? Um abraço pra você aí, tá bom? Valeu por essa homenagem. Vamos lá. Pedro, feliz aniversário. Tem um pessoal que quer te desejar feliz aniversário em inglês. Let's go, guys. Happy birthday, Pedro! É, Natalice, né? Toda a galera aí, hein? Tá lá com umas quenga e... Mandou esse feliz aniversário aqui, vai lá. Bom dia, Diguinho. Tá muito ruim seu telefone, mano. Vai, manda de novo, tá? Vamos lá. Parabéns, Pedro. Que Deus te abençoe e realice seus sonhos. E só pra completar... Arerêêêê. O Corinthians vai jogar a Série Bêêêêê. Beijo. Olha, Pedro... Não vai, querida, mas... Você pode me dar esse parabéns pessoalmente a hora que você quiser, viu? Que isso? Uau! Olha que danado Pode mesmo Oi, fala Eu ia dizer que o senhor ofuscou a morte de uma lenda Pra ficar dando um parabéns pro Pedro Nossa, infelizmente é 0,77 É, vamos lá Oi, oi, oi Tá bom, bêbado A gente tá falando de aniversário, viu Você entendeu Pedro, feliz aniversário Tem um pessoal que quer te desejar Esse aqui eu já pus, já pus, já pus, vamos lá Bom dia, Diguinho Bom dia, Pedrão Passando aqui pra desejar um feliz aniversário Pra você Que você tenha bastante saúde Muita paz E muito mais sucesso Na sua vida Um abraço, tudo de bom Vamos lá Pode falar, tá gravando já É, mãe É o aniversário do Pedro Fala Nossa Pá, mãe É, vamos lá Bom dia, Diguinho Bom dia, Pedrão E aí, Pedro Feliz aniversário Que essa japa aí seja a nossa, cara E muito mais Manda um salve aí pro meu parceiro da Fazenda aqui, Palmeirense Um abraço Obrigado aí, parceiro Palmeirense Parabéns, meu amigo Pedro Rafael É isso que vocês representam pra nós Cada um do programa já virou nosso amigo Tamo junto Tamo junto na madrugada E que dure muito tempo Se Deus quiser Nós vamos bater recordes e recordes Na madrugada E muita paz, garoto Muito sucesso em sua vida Que Deus te abençoe sempre Valeu, Pedrão Ah, obrigado aí, um abraço Cada um que tá desejando feliz aniversário pro Pedro aí Dá cem reais pra ele Que ele vai aproveitar muito mais Que essa porcaria de feliz aniversário Obrigado, amigo É isso mesmo Eu seria Oi, Pedro Tudo bom, querido? Eu não te conheço Você também não me conhece Mas isso deve ter problema É que eu fiquei sabendo que você é um cara Que não sai pra lugar nenhum Não pega mulher Não consegue nada na sua vida Então é o seguinte Você vai ter que andar um pouco mais comigo Que eu vou te ensinar um pouquinho mais Da malícia Do sambalelê O gingado Pra você conseguir um amorzinho na sua vida Uma champolinha, né? Uma champolinha que é importante Todos nós, homens, meninos Precisamos de champolinhas Então eu vou te ensinar o O desenrolado com as menininhas por aí Tá bom, meu querido? Olha, um forte abraço, hein? Quem é? O Rodrigo Campos O maior pegador de mulheres de São Paulo, viu? Olha, olha aí Que honra O Rodrigo Campos Com a manha das champolinhas, hein? Vamos lá Pedro, seu lindo Tô aqui no meio do trabalho Mas não poderia deixar de vir também Te parabenizar Te desejar muito a saúde De muito sucesso na sua vida Tá bom? Um beijão pra você Renata Nieves Obrigado, Renata O Arthur Régua de um metro de madeira Admiro muito o Bande Coruja Também sou muito fã do Renê Parabéns pro Pedro, viu? Renê da onde? Das Pegadinhas Ah, das Pegadinhas Fala aí, Pedrão Feliz aniversário pra você E te desejo Muitos anos de vida Muita felicidade E eu quero te ver ainda Completando 100 anos de idade, viu? Eu quero tá lá pra te ver fazer Pra você fazer 100 anos, tá? Alô, abraço Tudo de bom E Pedro, o Marquinhos da Pegadinha só não gravou Porque ele tá sem voz Ele tentou, mas não deu Ah, droga Não acredito, meu Infelizmente Seu grande ídolo, né? Mas tudo bem O Marquinhos das Pegadinhas não gravou Que importa é a intenção Teve o Renê, pelo menos Eu tentei também Vamos lá Ah, ruim demais Manda outro áudio Olá, Pedro Seu idiota Feliz aniversário Mais um ano de vida E mais um ano inteirinho Pra você passar vergonha E ser humilhado Pantera Negra Obrigado, Pantera Eu sei que o aniversário é do Pedro Mas queria mandar um beijo pra Bia Que, aliás, não está nada gorda A Alexia, né? Obrigada Vamos lá Parabéns, Pedro No dia do seu aniversário aí Eu quero te dar um presente Compatível Com o seu gosto Você pode escolher o travesti aí Que eu pago Entendeu? Inclusive, se você quiser Eu tenho aqui uns Que não se importam com o tamanho do pinto não, viu? É só você dar o alô Que você vai ter essa noite Com esses travestis aí, viu? Parabéns Olha aí, Pedro Olha aí Olha aí, Pedro Vai ter um aniversário estilo Ronaldinho Sai fora Obrigado, viu? Obrigado Mas qualquer homenagem é válida, viu? Meu aniversário, eu agradeço Diguinho, só pra agradecer o Renê O canal do Renê Renê Pegadinhas Renê Pegadinhas Renê Pegadinhas Vocês verem aí Vocês verem aí as melhores pegadinhas do mundo, viu? Ela passou do meu lado Ah não Um abraço, Pedrão Parabéns Muitos anos de vida E felicidades pra você Que Deus te abençoe Que seu caminho seja longo, Pedro Cheio de alegrias Tudo de bom pra ti Um forte abraço Seu grande amigo Gigante Doce Gigante Doce, Brasil É É Ah Gigante Doce Deixando seu recado Salve, salve Diguinho Eu sou Paulo Cremona Pedrão Parabéns, meu irmão Muita paz, saúde Muitos anos de vida Que você continue sendo esse moleque especial Gente boa De coração grande aí Essa foi uma pequena homenagem Que eu mandei pra você Essas músicas aí Pra que você saiba Que a gente gosta muito de você E que a gente sabe Que a caminhada é árdua A luta é diária mas você está cercado de pessoas que amam você de verdade e que você pode contar todos os dias tá bom meu irmão? Fica com Deus aí um forte abraço obrigado a gente precisa chamar o intervalo rápido, já já eu vou botar mais homenagens dos ouvintes ao Pedro aqui Esmeralda vamos para o rápido intervalo vamos para o intervalo Brasil ah não vamos aí pessoal, mano novo alô moçada o papai também está aí viu oi Guilherme tudo bem papai ah, eu queria fazer minha homenagem também para o Pedro, né qual é papai antes de você fazer tem uma galerinha aqui que é muito amiga do Pedro mas muito amiga e tem muita gratidão por você sério? você vai entender meu Deus pode falar pessoal são os pombos que demais cara que lindo ó meus amigos obrigado olha lá olha isso aqui olha os pombos homenageando meus amigos obrigado sabe que vocês eu jamais abandono mas esse aqui se identifica como o pombos da Santa Efigênia olha aí são meus leais parceiros viu é aniversário seu grande bosta estou cagando e andando para mim não muda nada tem mais que tomando obrigado obrigado ai ai curvo maluco e o pior de tudo é perceber que o retardado se emociona mais com a homenagem dos pombos que o Diguio soltou do que dos outros pessoal lógico cara parabéns Pedrão que Deus te dê muitos anos de vida viu um grande homem que está me ajudando na minha carreira se eu cheguei onde cheguei é graças a você você tem muita participação nisso seu bosta e o bêbado está querendo tomar atenção do programa toda hora falando nossa nossa parece ser chato olha parabéns Pedro muitos anos de vida que Deus te abençoe hoje e sempre muitas felicidades saúde e sucesso a Simone Palestrina sua inimiga teoricamente palmeirense mas a gente torce para a queda do Corinthians gente boa gente boa vamos lá banho de corujão ae Pedrão aqui é o Márcio porteiro tudo bem Pedrão Diguinho bom dia para você Diguinho você é a nossa alegria da madrugada Pedrão feliz aniversário tudo de bom que Deus lhe conceda muitos anos de vida muitas felicidades que você consiga realizar tudo que você deseja nessa vida na fé aí tá bom Pedrão que Deus consiga tirar a coisa que mais te impede de conseguir catar a mulher que é essa timidez depois que tirar isso daí é com o abraço que vem uma atrás da outra aí você não pode ver o que é bonito que é feio o que vier você pega Pedrão um abraço Diguinho vamos lá vamos lá olha isso aqui é a pomba da asa branca da praça da Sé olha pomba da cidade inteira homenageando mais de um pombo mandando mensagem que legal obrigado viu que barato bom dia Diguinho Alexandre de Guarulhos Pedro Feliz aniversário que Deus te abençoe que você continue sendo esse maluco da hora que você é só tá faltando agora pegar umas minas né mano porque meu a Japinha você já deixou passar mas é nóis feliz aniversário que Deus te abençoe obrigado viu um abraço aí vamos lá aí rapaziada bom dia aqui quem tá falando é o Baianão parabéns Diguinho mais um ano de vida pra você aí você continue sendo esse cara que você é com bastante fama sucesso dinheiro com bastante gente que gosta de você Diguinho feliz aniversário aí tá bom aqui é o Baianão acho que ele tá achando que é o meu aniversário é ele deu parabéns pra você né Diguinho é pô pai pode falar pro Pedro vai lá então Pedro é feliz aniversário pelo seu dia muitas felicidades parabéns por ser esse garoto perseverante com garra chegou onde chegou tá aí junto com o dinheiro na bande FM obrigado por ter me revelado por ter abrido as portas para mim você é o verdador desculpa você é o verdadeiro descobridor dos sete mares qual que é a linha dele qual que é a linha dele é o melhor que chato desliga já foi já foi não dá pelo amor de Deus papai tá exagerando que homenagem aguarda o testão agora aguarda a bíblia ele mandou musiquinha viu cara mandou mandou só que faz uma hora atrás olha aqui antigamente o Pedro odiava o Gilberto o Gilberto Barros o Rafa meu ídolo a Sabrina diga será que é tão pequeno assim o do Pedro não manda uma foto pra ela minha querida venha me conhecer pessoalmente ô Pedro você ainda tem aquela foto do Matheus Acel que ele mandou pra mim eu tenho sim manda manda pra ela agora manda que vai surpreender acho que ela vai gostar parabéns Pedrão tudo de bom felicidades um beijo na filmose até mais Ricardo Condomínio Ecovide de Araçariguama obrigado pessoal de Araçariguama também vamos lá bom dia bom dia Pedrão feliz aniversário Pedrão a satisfação dividir esse dia a dia na rádio com você embora você não responde de muitas minhas mensagens mas toma aí sempre é isso quando você precisar toma aí um forte abraço aí pra você tamo junto espero que nessa próxima primavera você consiga ir comer enfim alguém né um forte abraço aí tamo junto do seu amigo Ronaldo Neoquímica Ronaldo Neoquímica né que é o Dória que é o Dória também parece que tinha uma mensagem aqui do Wagner do bolo né Pedro nossa não acredito vamos lá fala Pedrão tamo junto ó vou pensar em fazer um hambúrguer aqui em casa hein é pra eu você o Salomão e o Michel beleza ah e o Rogerinho também é tem que ter os quatro senão não tem graça tá bom ai tem o Serjão caramba posso esquecer do Serjão também vamos montar nós aqui o nosso hamburgão cada um vai poder comer quantos hambúrguer quiser aí ó aqui em casa falou abraço hoje é aniversário do Rick Regis Diguinho Rick Regis é é ele que mandou o áudio aí é olha aí né Rick Regis vamos lá mais um aqui olá Pedro tudo bem com você estou ouvindo aqui o Bande Coruja e quero desejar toda a felicidade do mundo com muito amor sucesso e saúde para todos os dias você merece tudo de bom que acontecer pois é uma pessoa muito especial viu Pedro e é claro que não pode deixar de comemorar com o bolo da Casa de Bolo Jardins desejo aí um grande e maravilhoso feliz aniversário um grande abraço olha aí o Wagner dos bolos obrigado Wagner obrigado é é olha aí muita emoção né Pedro né que tinha aquele personagem que adorava comer bolo né é o Peixoto né Peixoto né adoro comer bolo Pedro o broxô na liberdade ele pagou ele pagou mas não perdeu a virgindade trecentos reais em uma metriz mas no final ele saiu triste e ela feliz a Maria inclusive falou no áudio né que o Pedro não conseguiu mas o doutor linguiça depois traçou a Maria não queria falar sobre isso vamos em frente mas vamos relembrar faz parte da sua vida Pedro pagou que belo aniversário não por um encontro casual ele tentou fazer subir o seu pau ali ele é tão gordo que não consegue amarrar o tênis sei muito bem o que é ser broxa e ter um micropênis Maria do Rio ela não é da Coab Pedro não da conta você sabe fadia não se trata como uma cinderela se eu pego eu rasgo toda ela Pedro achou na liberdade ele parou mas não perdeu a vizindade trezentos reais em uma lerebris mas no final ele saiu triste e ela feliz Pedro achou na liberdade na liberdade ele pagou mas não perdeu a vizindade trezentos reais em uma lerebris mas no final ele saiu triste e ela feliz Pedro achou aí ótima graças a Deus estou sempre feliz coisas novas acontecendo vamos lá mais um aqui feliz aniversário muita saúde muita paz muito amor muitos anos de vida que você continue sendo essa pessoa focada nos seus estudos no seu trabalho e é isso feliz aniversário Pedro Natália a Natália querido obrigado obrigado você abandonou né Pedro mas eu agradeço eu agradeço vamos lá aí Pedro muitos anos de vida parabéns aí aí Edirinho estou louco para pegar seu Wesley de vagabundo essa vozinha filha que isso a Daiane Souza deseja feliz aniversário aqui para o Pedro né obrigado bom dia Edirinho aqui é o Nilson Carrefeira se eu estivesse perto desse papai eu dou um tapa na costa dele para sair esse catarro que está no peito dele beleza e parabéns aí Robson Ramos feliz aniversário mandar um abraço para mais de trocar tudo de bom obrigado amigo obrigado um abraço obrigado Edirinho o aniversário do Pedro é o presente para nós obrigado por desligar esse maconheiro valeu né desligou Pedro eu estou um pouco me lixando se é seu aniversário seu gordo viado vai tomar vergonha na sua cara e vai se homem sua baleia viada obrigado o Tiguinho sabe o que eu estou pensando o papai ficou uma hora na linha para ser desligado em um minuto e meio se prepara para o testão que vai vir hein meu ah não tem nada vamos lá oi Pedro tudo bem é a Maria do Rio lembra lembra que você me fez vir do Rio chegou aqui se broxou mas tudo bem eu te considero muito porque aquele dia eu acabei me divertindo porque você conta ótimas piadas estou passando para te desejar um feliz aniversário mesmo você sendo péssimo de cama saiba que eu te considero muito tá beijando a Maria querido eu vi você uma vez na minha vida tá bom mas eu agradeço os parabéns mas marcou Pedro é o que importa faz o programa né faz o programa vamos lá meu que dá parabéns para Pedro meu um cara que trouxe o papai e Pedro Brom Brom aí merece receber feliz aniversário que você morra seu miserável Márcio Clã que é isso eu vou rever você eu sou idiota seu cretino calma Pedro vem me matar então seu babaca calma Pedro cuidado vamos lá que cada bom momento se move se move e se repita a vida imita a arte até quando é muito bem vivida feliz aniversário a Mara Lima né mandando mensagem para a gente Pedro seu pai é sábio viu ele sabe que você é o demônio mais um aqui Baricruja ao Ivasso agora 4h25 4h25 parabéns Pedro aí pelo seu aniversário e que você ganhe como presente muito muito feno um bolo de feno para você é um bolo de feno 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 é bêbado vai arra uhu ô Pedro eu vou comer seu bolo ô Pedro parabéns aí cara que Deus te abençoe sorte sucesso dinheiro aí tudo de bom tudo de bom aqui é o Gleisi BH ô Bia oi o que você pretende presentear o Pedro hoje eu não tenho dinheiro não nossa velho eu não tenho dinheiro fazer o que meu coração nossa tá bom Mike qual que é o seu presente para mim olha você já vai ganhar um bolo do do cara dos bolos que eu esqueci o nome Wagner Wagner do bolo ótimos bolos vou te dar o bolo da minha mãe o que você acha tá bom dois bolos obrigado 25 reais o quilo que é isso Mike de graça né não é com desconto já é meu aniversário Mike que é isso daí business is business ah eu fiquei uma hora no metrô só para te entregar aquela porcaria de joguinho viu não é uma porcaria tá por sinal que estou virando de novo começou de novo o jogo comecei nossa isso que é falta do que fazer hein meu Mike adora né Mike adora essas coisas aí vamos lá banho de coruja até cinco amanhã é vamos parabéns aí o Pedro né porque vamos aproveitar que ele ainda está por aí amanhã está 130 quilos depois 200 né vamos aproveitar enquanto ele está por aqui é vamos apresentar enquanto o nosso apresentador também está por aqui viu o que que aconteceu Pedro nada aconteceu nada aconteceu nada ah vamos lá bom dia de guio o que que está fazendo o postulista maquina meu caro de deixar um feliz aniversário aí pro Pedro falou Pedro tudo de bom pra você meu amigo e que você pare de broxar cara que você dê tudo de bom aí na sua vida cara que você pare de broxar e sabe a diferença entre o Pedro e o japonês de guio os dois estão quase sem pau falou meu amigo maíra olha que engraçado que piada mais nova hahaha foi super legal né o cara se esforça o Pedro não está nem aí para se esforçar aí do Brasil dança 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 mexe mexe dança bonito aí que eu quero ver dança dança sensualiza e me seduz todo pra você parabéns Pedrão eu acho que foi a única coisa que o Milton Júnior fez na vida foi de bom foi ter feito você parabéns moleque que? é obrigado obrigado né mas tá tá meio desinformado aí de que falar falar pra Bia mandar um beijo pro Bruno do Kimoto ele ama ela e falar pros caras do Tomita Rodrigo e Pedro parar de broderagem no caminhão é isso aí de Gui que é o Fagner de Salesópolis mais um motorista madruga obrigado obrigado Salesópolis tudo de bom Mike oi querido Steve Lee foi hoje né não Stan Lee Stan Stan Lee não é Steve idiota e o nosso amigo você tá triste né não eu tô pra baixo e o nosso amigo Pedro também tá pra baixo eu tô todo dia na boca eu tô falando cala a boca Gilberto cala a boca já não tô raciocinando nem lembro o que eu ia falar mais vai continua não lembro você tá quase morrendo aqui né eu não lembro não vou lembrar o Stan Lee já foi é o Steve Lee já foi Stan Lee Stan Lee já foi isso agora esqueci Jiguinha você precisa seriamente dormir eu acho também ai Jiguinha aproveitando que o Leão tá aí faz uma balada do Leão aí pro aniversário do Pedro não vai ser legal provar uns dois minutinhos de balada do Leão aí pra gente se animar aqui Leão hoje não viu tá bom tá Leão você faz aí uma balada qualquer hora né tô idiota você é daquele tipo faz balada com pendrive Leão ou não a cara de pau né olha feliz aniversário do Rafa meu ídolo ah esse eu não quero não esse eu quero distância viu por sinal feliz aniversário do seu empresário peraí vamos ouvir ele feliz aniversário do seu empresário Rafa meu ídolo continue depositando na minha conta a metade do seu salário se não você sabe o que acontece olha ele nem identifica a voz dele é um covarde é um covarde ele nem identifica a voz é um covarde sem vergonha aí Pedrão igual o outro rapaz aí falou a gente não se conhece mas vocês já fazem parte da nossa noite né porque toda noite nós estamos juntos parabéns aí tudo de bom seu lixo que Deus te abençoe muitos anos para nós continuar zoando nas madrugadas tudo de bom obrigado 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 meu amigo obrigado um abraço para você tem mais aqui Bande Coruja ao vivo parabéns Pedro muitas felicidades que Deus te abençoe tudo de bom mesmo de coração e vai devagar aí na vela do bolo para não engasgar tá bom beijo José Mário de Sorocaba olha aí Bêbado o pintão romance o Bêbado deu parabéns para mim hein Bêbado essa é a deixa para ir embora não dá né essa é a deixa para ir embora Pedro parabéns obrigado tudo de bom para você tá bom tá certo já falamos aqui diversas vezes do grande exemplo de vida que você é principalmente da forma solidária como você age com as pessoas né com seus entes queridos etc etc que você tem um dia de aniversário aliás né Mike sábado vamos lá no sujinho né e você paga a conta do Pedro não 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 por favor você tem nove mil na conta Mike não então eu pago que eu tô com o dinheiro dele não então você paga então tá certo não 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 o que? você não ouse usar meu dinheiro para pagar o moço para o Pedro eu vou usar os 474 lá que rendeu caramba ou assim o senhor o senhor vai levar o Pedro no sujinho para comemorar o aniversário mas você não me levou para lugar nenhum não mas o Pedro o Pedro vai aí porque existe uma explicação aí não dá né cara é então vai dar uns 400 reais a conta aí você passa até porque eu sempre pago a conta no sujinho você não pagou a última não Pedro ele fala vou no banheiro daí o cara já vem com a máquina passa aí depois ele me dá ele tá devendo 10 jantas já a mentira calúnia 10 jantas bom parabéns tudo de bom que o Corinthians não caia né se Deus quiser já vai ser um belo presente viu e Mike fala algumas coisas para o Pedro você que é a única mulher aqui eu sou homem aí tem a Bia vagabunda também Pedro você é um grande garoto eu gosto muito de você te conheço desde quando era criança praticamente e foi legal ver você evoluir na carreira infelizmente não evoluiu como ser humano assim né porque você continua um lixo mas na carreira você tá evoluindo isso é legal porque trabalhar é importante eu espero que você continue focado tá bom muitos anos de vida obrigado Mike obrigado viu palavras do bêbado foi o Mike não não eu tô chamando as palavras do bêbado agora é um aniversário feliz nossa Gilberto Barros ah eu quero dizer desse Pedro que emociona o Brasil ele com seu jeito bonachão de ser obrigado Léo obrigado tá vai lá um feliz aniversário do Pedro Rafa Brasil bonachão agora manda um novo parabéns Pedro que Deus abençoe você sempre e continua sendo essa pessoa humilde de sempre que você é e tamo junto garoto e se Deus quiser eu te mando uma camisa do Corinthians queima Bia ah um feliz aniversário né pra esse que é o maior narrador do Brasil comentarista de carnaval agora ele só falta desbravar boas mulheres né é isso que falta pra ele feliz aniversário muito obrigado só falta boas mulheres segundo a Bia vagabunda bom é verdade é eu vou tocar umas músicas aqui já já tem Tadeu tem Homem Vinheta e tem Band Bom Dia tá bom já já não perca aqui na Band FM no Band Coruja tchau 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 olha lá homenagem o pessoal todo imitando o pombo pro Pedro é uma honra é uma honra a emoção aí eu desabo não tem nem como falar mais com essa homenagem eu desabo desculpa chega pra mim jogar obrigado obrigado o que é isso olha que emoção tchau 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 Tchau, tchau.